Promoção Minha Itatiaia apresenta o Time Itatiaia. O Time Itatiaia vai transformar três cozinhas do Brasil e uma delas pode ser a sua. Vamos conhecer mais um desses craques da decoração? Vem com a gente! Oi, oi! Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo! Me conta o seu nome e a sua cidade. Eu sou Joel Alves e eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo. Joel, o que você fazia antes do canal? Antes do canal eu tinha uma loja virtual de artigos de decoração. E como a decoração virou a sua profissão? Em 2016 eu resolvi ajudar as pessoas a decorar criando conteúdo para a internet. Qual estilo você mais curte? Eu gosto muito do estilo industrial mais moderno, algo bem clean, bem leve, algo bem suave mesmo. O que mais empolga você quando começa um projeto novo? Quando eu começo um projeto novo eu acho que é criatividade, você precisar se desdobrar para achar soluções. Esse desafio é muito legal. O que tem de mais incrível em executar um projeto no esquema Faça Você Mesmo? O Faça Você Mesmo ele é muito bacana porque ele permite você colocar o seu DNA na sua peça. É você mesmo fazendo, tem a sua impressão digital. Imperfeições são normais. O que não poderia faltar na sua cozinha dos sonhos? Na minha cozinha dos sonhos não poderia faltar uma boa área de preparo. Eu adoro cozinhar, então ter uma área grandona para preparar alimentos é bem legal. Agora responde rápido, hein? Decoração clean ou colorida? Eu prefiro uma decoração clean. Gato ou cachorro? Eu prefiro cachorro. Eu amo cachorros. Essa é difícil, hein? Vai para o fogão ou pede delivery? Eu normalmente vou para o fogão. Delivery, só se eu estiver muito cansado. Filme ou livro? Eu prefiro filme, mas uma boa leitura é indispensável. Séries. Você gosta de maratonar ou ver aos poucos? Na verdade, eu vejo aos poucos, porque eu não gosto muito de séries. Eu prefiro assistir no YouTube. Qual a sua viagem mais marcante? Eu viajei e fiquei dois anos em Portugal. E isso foi, com certeza, a viagem mais marcante da minha vida. Me conta uma curiosidade sobre a sua infância. Desde pequeno, eu trabalho na construção civil, então eu ajudo meu pai desde os seis anos de idade. Eu acho que foi isso que me botou um pezinho na obra. O que você vai fazer de super especial no seu projeto Minha Itatiaia? O projeto Minha Itatiaia vai ter uma cozinha clean, mas com uma pegadinha mais industrial, algo um pouquinho mais descolado. Claro, seguindo sempre a preferência do selecionado. Me conta, como é que faz para participar? Para participar é muito simples. Você tem que enviar um vídeo de até um minuto. Lembrando, esse vídeo deve estar na horizontal. Preenche seus dados cadastrais e prontinho. Fácil, simples, rápido. Fácil, sim. Mais fácil, impossível. Nossa, muito obrigada, Joel. Imagina, obrigado vocês. Até mais. Já imaginou o Joel planejando um projeto exclusivo para a sua cozinha? Não precisa ficar imaginando. É só se inscrever na promoção Minha Itatiaia.